Salve, salve galera, aqui estamos nós em mais um vídeo, estamos dando um banho no cargueiro, ó o cargueirão lá, estamos dando um banho, eu parei aqui, ó, no posto, vou dar uma lavada, vou ajeitar o bicho, porque a gente tem inspeção, né, no caminhão, vou engraxar, vou fazer tudo que tem pra fazer aí, tá bom? E aí eu arrumei um rapaz que vai pulir o caminhão pra mim, ele pula aqui no posto mesmo, depois eu vou levar o caminhão lá no canto lá, e ele vai dar um trato pra mim, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês aí, e se Deus quiser, nós vamos passar na inspeção, né? Aí eu já tenho alguns vídeos mostrando, lavando os caminhão, tá vendo? E aí eles estão lavando aqui hoje o caminhãozão, tá vendo? Assim que eles lavam, ó, ele gasta 10 minutos pra lavar o bichão, a máquina. Vamos lavar pro cara poder pulir o caminhão e ficar bem pulidinho. Aqui do outro lado aqui, tem um caminhãozão legal aqui, vamos ver se dá pra vocês verem. Ah, o cara tá, fechou ali, mas tem um QW, um KW aí, eu sempre falo QW, mas na verdade é KW. Olha lá o outro caminhãozão chegando lá, ó. Peter Bill. Ó o bichão. A geladeira. Mas é isso aí, conforme o cara for pulir ali, eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa os caras terminarem de lavar a máquina aqui. Aí eu parei o caminhãozão aí, tá vendo? Essa aqui é a casa do cara, ó, ele fica aqui no posto, tá vendo? Ele deixa o onibinho dele aí, ó. Aí eu parei aqui o meu caminhão. A roda da frente tá brilhante, vocês lembram? Eu nunca vi o serviço dele, pessoal. É a primeira vez, ele vai pulir tudo o caminhão. A roda da frente de novo, a frente aqui, uma dele pulir de novo. E aí os tanques. Vamos ver o trabalho dele, pessoal. Já me falaram pra dar uma força pra ele, uma oportunidade. E eu nunca tinha dado, porque vocês sabem que eu sei fazer, né? Mas aí a roda da frente tá bem brilhosa, tá vendo? Tá bem bonita. Mas vamos dar uma oportunidade, né, pessoal? O cara, ele mora aqui nessa... Nessa vãzinha aqui, ó. Tá vendo? Ele vem com a caminhonetinha, entra a caminhonetinha, estaciona aqui. E ele faz o serviço pra nós. Vamos ver o resultado depois. Vai, pessoal, caminhãozinho legalzinho. No toquinho ali um eixo. E o trailer um eixinho também. Legalzinho, né? Esses caminhãozinhos aqui é como se fosse os trucados nossos aqui do Brasil, entendeu? Não nossos aqui, né? Daí do Brasil. Pra fazer entrega dentro de... Dentro de cidade. Tá vendo? É como se fosse um trucado. O tamanho de um trucado. Pra vocês verem. Aqui tem um shopping bem grande aí. Troca de óleo. Engraxar. Os caras fazem um monte de coisa aí. Ó o Fraggline, ó. Vindo aí, ó. Bichão. E eu tô indo ali. Eu vou ali pegar o dinheirinho dele. Tomara que ele faça um trabalho bem feito. Porque eu sei fazer. Você sabe que eu sei fazer. Mas às vezes eu prefiro pagar. Porque graças a Deus a gente não tá rico. Mas a gente consegue pagar. E o cara vive disso ali. Ali é o trampo do cara, né? E pelo menos ele vai pagar o... Vai viver mais uns dias, né? Vai ter o dinheiro pra viver mais uns dias. Viver a vidinha dele. E aí tomara que ele faça um trabalho bem feito. Deixe bem contente. Pra não virar cliente dele. Perfeito. Não vai ficar aí. Você pode ter certeza. Vai bom, se Deus quiser. Olha, rapaziada. Dando um talentinho no tanque. Tá vendo? Fica show de bola, ó. Não tava muito difícil de mexer. Aí o tanque fica bonito, ó. Tá vendo? Tá gelo. Melhor que tava. Pra não brilhar no estadão. O cara trabalha com a esposa dele aí. Tá vendo? Aí agora ele tá começando a escada. Tá vendo? Tá no trabalho. Tô ficando feliz, pessoal. Ficando bem feliz pro trabalho. Já dá outra cara no caminhão. Sabe uma coisa? Se eu queria fazer uma observação, pessoal. Olha lá onde é que tá cristal do cara lá. Não é? Não adianta, piadão. Na vida, o homem e a mulher tem que tá remando pro mesmo lado. Se o homem tiver pra um lado e a mulher pro outro, é complicado. Não quer dizer que a mulher precise fazer a mesma coisa que o homem faz. Mas, ó. A cabeça tem que tá no mesmo lugar os dois. Olha lá, ó. Ele vai polindo e ela vem limpando. Top demais. Top, top. E a chuva vindo lá. O tomate não chova pra terminar, cara. Chorrer é foda. Olha, rapaziada. Ele já fez esse tanque aqui, tá vendo? E fez a parte de baixo da escada aqui. Deu um brilho nela. Essa escada nunca foi polida. E fez aquele tanquinho lá. Tá dando um brilho, tá vendo? Tá bem melhor do que tava. Mas o caminhãozão já dá aquele brilho. Tem que fazer mais, entendeu? Eu fiquei muito tempo sem polir o caminhão. Muito tempo. Poli as rodas aquele dia, mas não poli o tanque. Agora já deu uma diferenciada. Essa escada aqui eu não me importo que ele faça 100% não. Porque eu tenho vontade de pôr uma capa aí. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pôr. Então é mais as rodas e os tanques, os filtros. Ver o que ele vai fazer. Só que aí a chuva... Coitado. Já tá chovendo um pouco a carretona aí. Já tá chovendo um pouco. E ele tá fazendo na chuva aí, ó. E moçada. Deu só pra fazer os tanques, a escada e a chuva caiu, ó. Será que nós não vamos conseguir polir as rodas hoje, meu Deus? Esperar ver se a chuva para, né? Vou mostrar as rodas de trás aqui, ó. Já tá pronta, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí a diferença lá, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá ficando chique o bicho, hein? Do lado aqui, tá quase pronto. A roda da frente já ficou pronta. Aquele brilhozinho máximo. Tá vendo? Tô, hein, aqui. E a roda traseira lá, ó. Depois de Deus, vamos lá pro treino pra terminar. Tá vendo? Tá bom demais. Já dá uma mudada na cara do cargueiro, ó. De longe aqui pra vocês verem. Já dá uma mudadinha na cara do bichão, né? Tá ganhada aí, ó. Tá sonando. Aí tem o outro. Tá... Tá W aí na claveira. O outro fragline lá. Tão saindo do posto. Nós tamo aqui, ó. Rodinha brilhando. Tem umas duas lá também tão brilhando. Tá aqui brilhando. Tá que chega demais. Tá que chega demais. Ó. Tá nervoso aqui, ó. O cara pode estar estacionado, hein. O motorista muito geléia. Não consegue estacionar lá, ó. O cara que pule a frente do bichão. Dá um brilho. Vai ficar top, hein. Ó. O fragline não. Lá tem outro saindo lá na reladeira, lá, ó. Tá vendo? Tá bom. Os caras tão aqui, ó. Os caras tão aqui, ó. As enroscadas aqui pra estacionar, ó. Um Volvo. Só atrapalhada. Aí, rapaziada. Terminamos, ó. Tá vendo, bichão? Só que a chuva, vocês sabem como é que é, né? Aí, ó. A chuva deu uma judeada aos tanques. E começou a chover muito forte as rodas. Né? Aí eu falei pra ele que não precisava pulir ali, não. Porque começou a chover muito forte. Coitado. Trabalhando. Deixa pra lá. Eu mesmo dou um trato ali. Entendeu? Aí aqui o bicho tem um trato. Tá vendo? As rodas. Todas as rodas aí. Do outro lado lá também. Aí a carretona ficou aí. Deu um brilho. Tava muito apagada. Pelo menos agora deu um brilho. E ficou bonita. Depois lá eu mesmo faço. Não tem problema. Pega a máquina e faz rapidinho aqui lá. E é, moçada. E a chuvinha aqui, ó. Tá chovendo. Vamos lá tomar aquele banhão. Né? Pra amanhã eu vou tocar pra minha garagem. Engraxar o caminhão. E aí segunda-feira. Porque a inspeção é na sexta. Vocês mudaram pra segunda. Segunda-feira. Daí eu vou fazer a inspeção. O cara queria fazer mais algumas coisas lá. Mas não deu. Coitado. Tá chovendo. Eu não quis deixar o cara ficar mexendo lá, não. Coitado. Já parava. E trabalhava. Parava. Trabalava. O cara tá todo trabalhando. Esse negócio de pulir não é fácil, não, cara. Mas ficou bom. Ficou bom o serviço. Vamos brilhar. Gostei. Vamos tomar aquele banho ali. Tô chegando aqui no posto. Lavar o esqueleto aqui. E descansar, né, moçada? E aí, pessoal. Banhão tomado. Nossa, a luz tá estrovando. Cês aí. Banhão tomado. Peguei um Gatorade. Agora eu vou lá. Deixa eu virar pra cá. Tá cheio da luz. Mas vamos dar aquela dormida, né? Descansar. Graças a Deus parou de chover. Vamos dormir. Vamos descansar. Que amanhã nós vamos pra casa. Graças a Deus. Semana que vem... Não é minha intenção. É viajar pra longe. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se aparecer algumas cargas aí semana que vem, né? Vamos viajar, tá? Daí amanhã eu tenho que engraxar aquele caminhão. E eu tenho que ver se eu descubro o vazamento de ar lá. Acho que tá vazando ainda. Troquei uma válvula lá, mas parece que a outra tá vazando também. Mas é isso aí mesmo, tá? Então, beleza. Eu tô indo pro caminhão e amanhã cedo eu volto, tá bom? Viajar, viajar. Aqui estamos nós. Mais um dia acordamos agora. Tô aqui no posto ainda. Thank you. Vou pegar um cafezinho aqui, ó. Tem um cafezinho no Starbucks pra não rolar. Não é? Esse posto aqui ele tem café do Starbucks. Agora vamos lá pro caminhão. Olha o postinho. Não é? Quando eu tô assim eu gosto de tomar um cafezinho diferentinho. O café do Starbucks é... Muito bom lá. Tem Burger King, a gente se aboei nesse posto. Parei, já abasteci o tanque com o caminhão. Agora vou tocar lá pra garagem. E vamos mexer no caminhão e fazer o que nós temos que fazer lá, tá? Falta engraxar e colocar aquelas... Cubo da roda, né? Que é aquelas coisas cromadas lá. Tá bom? Vamos lá pro caminhão, então. Aí meu caminhão tá lá na bomba, ó. Tá vendo esse caminhão? O bichinho lá, ó. As rodas ficou boas, pessoal. Por causa da chuva, o trabalho que tava tendo lá, eu acho que ficou muito boa. Roda de alumínio, tanque... Que você tem que sempre tá passando um produto por causa de gota d'água. As gotas d'água mancham, sabe? Perto do que tava, lá que ela deu uns brilhos bons. Tá vendo? Falta dar uma limpada melhor. Como eu falei, eu pedi pra ele não pulir ali por causa da chuva. Olha só. Tá vendo? Nada. Nada. Nada adiante. Olha a frente. Tá vendo? Não é demais. Aí, pessoal, cada vez que você abastece, você pega o recibo, tá vendo? E você tem que colocar o recibo ali no aparelho. Então, vamos lá. Volume por chais. O tanto de combustível que nós colocamos aqui. Aqui foi 122 galão. O tanque não estava vazio. O número do recibo. 0, 0, 0, 34, 7, 2, 9, 2. 7, 2, 9, 2. O tanto que você gastou. 301 dólar. 0,82. Gastei. E o nome da pessoa que te atendeu. Chris. Chris. Pronto. Tá registrado. Cada vez, pessoal, que você faz isso, você abastece, você tem que registrar ali, tá? É porque daí a polícia tem o acesso exatamente do que você está fazendo. Você tem que fazer. Tem uns caras que não fazem. Mas pode arrumar um problema com a polícia. Eu faço porque eu não gosto de andar ilegal, né? Então, eu faço. Agora, eu estou saindo do posto aqui, ó. Tá vendo? Estou saindo do posto e vamos tocar pra casa. Nós ainda estamos no estado da Georgia, mas nós já estamos na divina de estado. Então, mais uma horinha, nós já estamos lá em casa. Tá bom? Vamos nessa aí, pessoal. Então, pessoal, já cheguei aqui na minha garagem, ó. Guardei o caminhãozão aí, ó. Tá vendo? Vamos virar aqui pra vocês verem, peraí. Aí, guardei o bichão aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que passar... Eu tenho que passar... Engraxar ele, tá vendo? Tem que fazer um monte de coisa. Mas eu vou fazer mais tarde, moçada. Logo isso caiu. Vou fazer mais tarde. Agora eu vou lá pra casa. Agora eu vou lá pra casa porque eu tenho que fazer isso aí por causa da inspeção, sabe? Segunda-feira. Só que o meu menino tá há muito tempo sem jogo de beisebol. Ele gosta de jogar beisebol, meu piaco. E daí... E daí o beisebol dele volta hoje. E eu tinha que arrumar esse caminhão, fazer as coisas, mas... Eu vou lá assistir ele lá no beisebol. Depois eu volto de tarde. Vocês sabem que a família é mais importante que qualquer coisa, né? E daí ele tá muito alegre que o beisebol dele vai voltar. E daí eu vou lá. Depois eu venho assistir ele. Ah, depois eu venho arrumar o caminhão, entendeu? Vou lá primeiro assistir ele, tá bom? Deixa eu ir lá. Fica com Deus. Rapaz, o trem tá vindo lá, rapaz. Será que eu vou ter tempo de passar aqui? Ah, não. Que tanto de carro. Acho que eu não vou ter tempo não. Acho que o trem vai travar tudo. Que coisa. Tomar que o trem esteja parado lá. Ah, nem... Deixa eu ver. Esperar esse carro passar aqui. Você vê o trem? Olha lá, o trem tá lá, ó. Tá vendo? Só que ele tá parado lá. Tá bem, porque senão eu ia ficar travado. Vamos pra casa. Depois eu volto aqui mais tarde em engraxar o caminhão. Aí, pessoal. Acabei de chegar aqui no... Na onde o meu menino joga o beisebol dele. Vamos lá, tá bom? Vamos lá ver o que ele tá treinando lá. Vamos lá ver. Aí, ó. Aqui tem uma represinha. Tem uns peixes aí, rapaz. Lá é o campo de beisebol. Vou procurar onde tá a minha esposa lá. A gente tá tendo que sentar longe dos outros também. Ainda continua. E as crianças estão lá jogando lá. Tá vendo? Acho que o meu menino tá lá do outro lado, lá. Vamos lá andando lá pra ver se nós achamos eles. Pra treinar os beisebols, você viu? São quatro campos que tem. Geralmente, eles montam isso assim por comunidade, entendeu? Essa aqui é a nossa comunidade. Pro pessoal da nossa comunidade treinar. Olha lá, meu menino tá lá no canto, lá, ó. Cadê ele? Olha lá, ele lá, ó. Tá lá, ó. Tá com uma preguiça. Olha lá, ele lá, ó. Vamos lá ver. O meu piá tá lá. O menor do time. Olha o tamanho dele. Olha o bichão. Ele vai treinar as bolas lá, que o cara vai fazer lá. Aí ele vai lá cagar na carça. É, meu filho tá treinando jogar bola pro cara lá, né? Olha o bichão. Olha o bichão. Olha o bichão. O que você está fazendo é que você está lançando a bola aqui. Você quer que você está lançando a bola aqui, ok? Show it as hard as você can. Não se preocupe com acústia, ok? Olha o bichão, ok? Olha o bichão. Olha o bichão. Olha o bichão. Um pouco mais de velocidade, coach. Ok? Ok, melhor, né? Olha o bichão. Olha o bichão que você quer que você está lançando. Aí, terminamos aqui, ó. Vamos pra casa, né? Batei um almoço. E depois vamos lá mexer no caminhão. Olha lá, o bicho está arrumando a bolsa dele lá. Aí, pessoal, terminamos. Estamos indo lá pra casa, ó. Olha o peido reira aí, ó. Ele já fez umas cagadas lá. Ele já deu umas trepeidadas lá no meio do campo. Tô bom. Ele tá bom, né? Fazia muito tempo que ele não praticava por causa do vírus, né? Agora eles voltaram a praticar de novo devagar. Criançadas estão aí se divertindo. Vai ter um jogo. Vai ter jogo. Um sábado. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Eu tô indo ali. Deixa eu baixar o som que estão na direita. Eu tô indo ali trocar a válvula. Porque eu comprei. Só que comprei e veio duas dessas. É uma diferente, tá? E a válvula pra vocês verem, ó. Eu vou lá trocar a válvula. Porque são duas válvulas lá no caminhão. Uma que mantém... Que regula a altura dos bichigão, né? De ar. E a outra da suspensão. A arco, você aperta o botão pra ela levantar. E você faz ela baixar. Entendeu? Então, eu vou ir lá na perebio. A mulher tá no volante aí. As crianças tá ali atrás. Vamos lá trocar. Tá bom? Aqui não é mulher no volante perigo constante, não. Aqui é só mulher no volante perigo de vez em quando. Balancei. Então é isso aí, galera. Nós chegamos aqui pra trocar a peça aqui. Que é a peça que eu tenho ali. Tá errada. Mas é isso. Fechar mais cedo. Eu posso fechar 5 horas. Mas fechar mais cedo. Tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Vocês ficam com Deus, tá? Um abraço do Tui Cadete. E até o próximo vídeo. Tchau!